Abra, por favor, sua Bíblia. Em Levítico 23, de 15 e 22. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, isso depois da Páscoa, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, sete semanas interessem. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações, trareis dois pães de movimento. De duas dízimas de farinha serão. Levetados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Diga primícias. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecerais sete cordeiros sem mancha, de um ano, e um novilho, e dois carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, e dois cordeiros de um ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os dois cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E aquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegares a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo. Nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés dizer. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nesse momento. Pentecostes. Pentecostes é mais um dia. Eu creio do que ouvir as instruções. É colocar em prática as instruções que já temos ouvido. Jesus, depois de ressuscitar, ele andou aqui 40 dias. Ele ficou aqui 40 dias com os seus discípulos, dando instruções. E era o tempo entre a Páscoa e Pentecostes. A palavra diz, 50 dias. Desses 50 dias, naquele ano, 40 dias os discípulos estiveram com Jesus e Jesus deu as instruções. E depois, 10 dias eles permaneceram esperando o cumprimento da promessa. Certamente, Jesus falou com ele sobre isso. Porque quando Pedro se levanta, ele diz, isto é o que aconteceu em Joel. Ele recebeu instruções. Certamente não está escrito, mas nós podemos depender disso. Que ele deu instruções 40 dias aos seus discípulos do que estaria para acontecer. Quando o Espírito Santo, a promessa do Pai, fosse cumprida, fosse terramada sobre eles. Em Atos 26 e 23, isto é, que o Cristo deve aparecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, veja bem, Jesus foi o primeiro, nós sabemos disso, dentre os mortos que ressuscitou. Dentre os mortos que ressuscitou. Amém? Jesus nos tirou das regiões da morte. Nele, isso foi possível. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria trazer umas considerações sobre o Pentecostes. Mas, do que para o ensino, e é para o ensino também, para que nós nos lembremos, porque todas as vezes nós já temos pregados sobre isso, mas para que possamos receber essa verdade em nosso coração, de maneira que possamos viver a altura do que Jesus fez. A altura do que o Senhor planejou para nós. Amém? Amém, Jesus. Então, a primeira coisa é que é uma festa instituída, nós lemos, por Deus, para celebrar os primeiros frutos, a primeira colheita. Duas colheitas por ano, uma. É agora, nessa época, onde Jesus foi as primícias dessa colheita. Mas a colheita dos frutos, eles deviam colher os grãos. Eram as primeiras chuvas. E toda a família trazia ao Senhor a sua oferta das primícias da colheita dos grãos. Como que, reconhecendo que Deus é o provetor. Deus é o provetor da sua vida? Amém. Você reconhece isso? Amém. Então, nós temos que trazer aos Senhor as primícias de toda a colheita que Ele tem da nossa vida. Naquele tempo, a colheita era toda da terra. Mas nós temos uma colheita da nossa vida. Uma colheita da nossa existência. Amém. Os frutos, todos os frutos das suas escolhas. Os frutos das decisões. Amém. A sua vida. Como a vida de Jesus foram primícias. Foram primícias para o Senhor. E Ele, depois de ressuscitado, compareceu diante do juiz, com o cordeiro perfeito para o sacrifício, para que aquela oferta fosse aceita. E por causa disso, que Jesus foi aceito, aquela oferta ao Senhor foi aceita, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Amém. Então, a nossa eterna gratidão ao Senhor. Não temos o que fazer para agradecer a Deus o que Ele fez. Não temos o que dar, porque não temos nada para dar. Mas o que Ele quer? Um coração. Ele quer a sua vida, suas primícias. O que nós temos que dar? Nós mesmos. A palavra diz que nós nos tornamos escravos de Cristo. Eram escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. Somos escravos de orelha furada. E o escravo que se permitia furar a orelha era aquele escravo que estava voluntariamente sendo escravo, querendo permanecer naquele lugar. Ele poderia ir embora, mas ele disse, não, mas eu não quero sair daqui. Então, fura a orelha. Para quê? Para ficar claro que quem quis ficar foi Ele. Foi uma decisão pessoal. E essa é a decisão pessoal que nós fazemos por Cristo. Nós queremos esse lugar. Amém. Então, toda a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Amém. É uma oferta. Que seja uma oferta agradável ao Senhor. Que seja toda uma oferta. Amém. Que não fique nada de fora. Que verdadeiramente seja o coração, o teu coração derramado diante do Senhor. E que haja, se há lugares ou áreas que não estejam sob esse perfeito controle. Então, peça ao Espírito, hoje, que sonde o seu coração, para que se tiver áreas que não estejam sob o perfeito controle do Senhor, Ele venha a interferir. Que Ele interfira. Amém. Que não se forem os teus medos, os teus receios, o apego, ou os apegos às coisas dessa vida, As pessoas, as posições, as coisas, os apegos. E que trabalhe profundamente. A palavra diz que sempre temos que sondar o nosso coração, né? Nós precisamos sondar o coração todos os dias. Não só no dia da cena, né, irmãos? Mas todos os dias. Precisamos dessa sondagem do coração. Porque temos muita facilidade de ficar apegados a outras coisas. E colocar outras coisas no lugar do Senhor. No lugar da nossa devoção ao Senhor. Então, essa festa foi instituída para que fossem celebrados esses primeiros estudos. Isso é graça. Porque nesse dia, certamente, todos se lembravam que teriam que trazer. Que essa oferta teria que trazer diante do Senhor. Para que não se esquecesse que Deus é Deus. Porque senão, quando alguém se esquece que Deus é o seu Deus. O que acontece, irmãos? Uma tragédia na vida. Né? Começa a ser levada para longe. Começa a endurecer o coração. Começa a pensar um monte de bobagem. Então, a festa é a graça de Deus. Eu vejo a graça de Deus na instituição das festas. Por isso. Porque eles teriam que trazer. Ele fala assim, eu reconheço que tu és o meu Deus. Eu reconheço que tudo vem de ti. Eu reconheço a minha limitação, a minha pequenidade. Que eu não sou um deusinho para mim. Que eu preciso de ti. Né? Amém. É um reconhecimento. Segundo. Toda colheita da nossa vida deve ser oferecida ao Senhor primeiro. E é uma coisa interessante. Na festa das primícias, o pão oferecido era sem fermento. Lembra? Na Páscoa? Na Páscoa o pão era sem fermento. Eles tinham que ficar sete dias. Tirar todo o fermento até hoje em Itaés. E Israel tirou todo o fermento da casa. Não pode ficar nada de fermento na casa. Durante sete dias. O pão era sem fermento. Porque fermento é um símbolo do pecado. Que é fermentado na nossa vida. Significando que o estado pecador do homem foi vencido. Aleluia. O estado pecador do homem foi vencido. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Todos os pecados, destituídos, estão na glória de Deus. Então, todo o mundo é um mundo pecador. Sem a graça de Deus. Afastados de Deus. Sem a glória de Deus. Mas ali, na Páscoa, Deus imolou o seu Cordeiro. E por causa disso, ele ordenou ali, do Egito, quando eles saíram do Egito, que tinham que tirar todo o fermento da casa. Porque eles saíram, na verdade, com um apressado. Se o pão... Pegaram o pão e saíram correndo. E não tinham... O pão não foi levetado, não deu tempo de fazer nada. Na verdade. E o fermento passou a ser um símbolo do pecado. Então, no... Na Páscoa, é oferecido pão sem fermento. Não pode comer pão sem fermento. Essa é a oferta que vem. Significando o quê? O preço foi pago. E o homem, hoje, ele tem a possibilidade de nascer de novo. Por que eu digo a possibilidade? Porque essa possibilidade está aberta a todos. Jesus morreu por todo o mundo. Todo o mundo. Amém? Pecador. Ele morreu por todos. Mas essa experiência tem que ser trazida pessoalmente para a sua vida. Na verdade, tem que haver uma manifestação pessoal dessa verdade. Em você. Amém? Não é automático. Então, apesar do caminho estar aberto, apesar do véu ter sido rasgado, apesar de Jesus falar, eu sou a porta, quem entrar por mim, ele está deixando-se aberto, quem entrar por mim, qualquer pessoa, qualquer um pode entrar. Não importa o que seja na sociedade, considerado malzinho ou mal, mas qualquer um pode se arrepender. Qualquer um pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E entrar pela porta. Então, não é... não vamos... alguém vai ser lançado no inferno, por causa do seu pecado. Ele vai ser lançado no inferno porque você não aceitou. Porque essa pessoa não aceitou o perdão de Deus. Porque Jesus já pagou o preço do pecado. Amém? Ele já pagou. Esse preço está lá. Está imemorial diante de Deus e está lá acessível a todos. Qualquer um pode sair das regiões da morte. qualquer um pode verdadeiramente receber o dom da vida. Amém? Amém? Isso está aberto. O preço foi pago. E... significa que o estado do pecador do homem foi vencido. Esse estado que nos lançava das regiões da morte. Jesus é o primeiro a ressuscitar de dentre os mortos. Glória a Deus. Você é o segundo, terceiro, quarto, mil, mil, é, irmão, sei, mas nós vamos ressuscitar com ele. Se nos identificamos com ele na sua morte, nos identificamos com ele no seu sepultamento, nos identificamos com ele também na sua ressurreição. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Uma nova vida nos foi oferecida. E esse caminho está aberto. Romano 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Quer dizer que eu não vou pecar mais? Isso não. Quer dizer que o pecado não permanecerá na sua vida. Não te escravizará mais. Em nome de Jesus. Não somos mais escravos do pecado, nem do mundo, nem da carne, nem do diabo. nós somos de Jesus. Nós somos da luz, não somos da estrela. Glória a Deus! Que reina a luz sobre a sua vida. Que reina a luz sobre o seu corpo. Que reina a luz sobre a sua mente. Em nome de Jesus. Reina a luz sobre as suas emoções, sobre a sua alma, sobre a sua vontade, sobre as suas escolhas. Reina a luz do Senhor. Faça reinar. Faça reinar. porque se a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre nós, significa que nós podemos vencer. Amém! E fazer reinar. Amém! Faça valer a palavra na sua vida. Amém? Amém! Escolha a vida. Se lá atrás, no Antigo Testamento, no monte, ele pôde dizer, o profeta pôde dizer, está aqui, no monte, Gereci e Ebal, escolha qual que você vai estar. Escolha e pôs a vida. Amém! É uma escolha. Então, escolha. E sofra as consequências da sua escolha. Pastor, não vai ser fácil? Não! Evidente que não! Nós estamos num corpo que não nos converte. Mas temos a possibilidade de escolher. Diz a parábola de Tiago que ninguém que é tentado ou diga, sou tentado por Deus. Não! É tentado pela própria cobiça. O que o Senhor fez ao estarmos aqui, Anida, é nos dar a possibilidade de vencer aonde nós não tínhamos. a possibilidade de pisar a cabeça do diabo aonde ele pisava a nossa. Amém! De bater a porta na sua cara e de dizer com todas as forças, não! Da onde vem esse poder? Do Espírito Santo, em nós? O poder vem de pentecostes. Amém, Senhor! O poder para vencer ainda onde? Pentecostes. derramar isso do meu Espírito sobre toda a cara. Amém! Jesus venceu no poder do Espírito. Amém! E nós também venceremos no poder do Espírito. Amém? Glória a Deus! Então, a providência divina nos aproximou por uma obra maravilhosa de redenção. Ele nos faz de novo. Ele te refez. Ele nos fez de novo. Nasceu de novo. Nós somos uma nova criação. Não tem nada a ver com aquela pessoa lá do passado. Você não tem nada a ver com aquela pessoa lá do passado. Se você nasceu de novo, sepulta aquela pessoa, sepulta. Isso vai acontecer todo dia. Isso é um processo. Não traz de volta as cargas. Deixa lá na cruz. deixe na cruz. Amém? Amém? E o alvo, qual é? Romanos 8, 29. É a estatura do varão perfeita. Sermos a imagem de Jesus. Olhe para a frente, olhe para Jesus, seja iluminado. Essa corrida vai dar nele, na sua perfeição. Aliás, é como ele nos vê perfeitos. Paulo falou, nós que somos perfeitos. Por quê? Porque é uma obra consumada. O Senhor diz, está consumado. Não tem erro, irmãos, não tem erro. Se está consumado, não tem erro. É só seguir nessa trilha que nós vamos dar lá. Amém? O caminho vivo, o caminho foi aberto. Então, se seguir por esse caminho, nós vamos dar lá. Não tem erro. Não tem bifurcações, não tenha um caminho reto. E a palavra fala, faça caminhos retos para os vossos pés. Levanta os seus joelhos trópicos, as suas mãos descaídas e faça caminhos retos para os vossos pés. Quando ele enviou os discípulos, ele disse, não salteça ninguém pelo caminho, vai direto. Não fica parando aqui e ali, porque o diabo vai colocar um monte de bifurcação dele, que não existe para nós. Olhe para Jesus. Nós vamos nos perderemos no caminho. Ele disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Amém? Não tem erro. Ele é um Deus perfeito. Ele fez tudo perfeito. Glória a Deus. Fez tudo perfeito. E terceiro, Jesus viveu uma vida sem fermento. Um homem justo, sem pecado. A vida de Jesus foi sem fermento. Por isso, ele se tornou o autor da nossa salvação. Vamos ler Filipenses 2. 2, a partir do versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, aleluia, Ele é o autor da nossa salvação, porque Ele viveu uma vida sem pecado. Amém? Jesus foi obediente a sua vida toda, pensa numa pessoa perfeitamente obediente. Será que nós somos perfeitamente obedientes? Não. Não. Não chegamos, não. e tem muitas atitudes que se nós analisarmos de nós mesmos nós vamos ver as rebeldias do nosso coração. Não é? Não é verdade? As reações que temos. Nós podemos enxergar isso hoje. Nós podemos enxergar isso. Eu acho fantástico isso, sabe? Porque antes nós não poderíamos enxergar isso. Nós não tínhamos condição de ver as rebeldias do nosso coração. Os orgulhos, a rebeldia, nós não tínhamos condições. Porque nós tapávamos tudo, só o copenheiro, né? E justificávamos tudo, tínhamos justificativas para tudo. Mas hoje não. Quando o nosso alvo é Cristo, o que acontece? Nós podemos examinar o coração. Por isso que a palavra diz examinar o coração. Porque hoje a nossa consciência foi descauterizada. Nós temos uma consciência que é um juiz justo. Deus colocou uma consciência em nós para que pudéssemos pesar as coisas. Mas quando estávamos no pecado, essa consciência é cauterizada. Ela não funciona. Porque estamos no lugar do egocentrismo. Nós somos o centro. E tudo é para nós, para mim. justificamos todas as nossas ações. Então, na verdade, temos a síndrome de Adão, porque éramos filhos de Adão. Então, o que acontece? Não, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Foi ela, foi dela. Se eu reagei assim, foi ela. O problema foi ele, que me provocou. Quem mandou? Quem mandou me provocar? Somos as vítimas. mas quando viemos a Cristo, não, nós temos uma consciência agora descauterizada. Essa consciência funciona. Amém? Ela agora está funcionando. Então, nós podemos examinar o nosso coração. Quando a Bíblia diz isso, fala para crentes, para aqueles que estão ceando, que estão comendo e bebendo da carne e sangue de Cristo. E se você está comendo, se você está bebendo, da carne e sangue de Cristo, você pode examinar o seu coração, sim. Amém? Amém. E você pode perceber os seus orgulhos, as suas rebeliões, as vaidades, o que está lhe dominando naquele momento específico. Porque são reações. Elas aparecem quando reagimos. E quando reagimos, aí depois não pode dizer, ah, mas eu não queria dizer isso, né? Ah, puxa, eu não queria fazer isso, né? Eu queria assim, estava lá dentro. Da onde saiu isso? Estava lá dentro. Então, você pode examinar o seu coraçãozinho e ver da onde que vem isso. esse é o ovo, amados. Por quê? Jesus viveu uma vida de perfeita obediência. Você já pensou na vida de Jesus perfeito e obediência? Perfeito em equilibrado em tudo? Porque ele teve uma vida perfeita e obediência, ele pôde ser o Cordeiro de Deus. Por isso, ele venceu. às vezes a gente pensa que foi na cruz, só naquele momento que ele entregou a vida. Não, ele pôde subir na cruz porque ele teve uma vida de perfeita obediência. A vida dele, ele venceu aonde nós caímos em muitas coisas, aonde nós tropeçamos em muita coisa. Não é bonito isso? então podemos olhar para Jesus se o Senhor venceu por mim em tudo e agora no poder do Espírito Santo eu posso vencer, eu posso crescer e ele fala para nós desenvolvei a vossa salvação, crescei em tudo, nós podemos crescer na graça, na adoração, no louvor, na palavra, em tudo. Amém? O alvo é cresça, desenvolva todas as suas potencialidades que Deus te deu. Amém? Por isso temos uma turma lá estudando agora, oito horas da manhã português, para compreender, ampliar a capacidade de leitura da vida. Porque ler é mais do que ler um texto. Ler é compreender, entender, ter entendimento de todas as coisas que acontecem pela volta. Fazer uma leitura. correta, cada vez mais correta. Então, nós podemos crescer. Mas a tragédia é que muitos vêm, mas ficam agarrados lá embaixo e não se permitem crescer. Por quê? Crescer dói. Crescer puxa para você responsabilidades. Não é verdade? Responsabilidades. Então, nós estamos num mundo onde as pessoas não querem crescer, elas querem ser inconsequentes, querem ser meninos a vida toda. Jovem agora, 50 anos, é jovem. Nós temos um exemplo agora deste escândalo do jogador com 27 ou 28 anos. E o que acontece? Mas ele é um menino, não é menino nada. Tem 28 anos. menino. Menino. Menino é Samuel. Betino. Betino. Hoje, até com 12 anos, não é menino, não é? Já está difícil eles encontrar um menino com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos. Não. É uma... E também tem outra. Tem filhos que não querem mais sair de casa. Eles não querem mais assumir família, formar família. O que acontece? Os pais estão saindo de casa. Você já ouviu isso? É. Quando chegar para uns 45, você não aguenta mais. Aqui, essa casa aqui está toda montada, você fica, quem sai sou eu. É mole. Agarrados. Não querem mais crescer. Esse é o tipo de sociedade que nós estamos vivendo hoje. e isso vem para cá para dentro porque nós recebemos as pessoas que vêm para dentro do reino são as pessoas acostumadas a essa infantilidade lá fora. Aí, vem para cá. Pode ser até que tem alguns lugares que te deixem infantis. Mas olha, aqui não. Aqui tem que crescer. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus vem buscar uma noiva madura. Jesus vem buscar uma igreja madura. Não é uma igreja. Crianças não se casam, não têm responsabilidade. A maturidade é algo que o Senhor requer de nós. Sejamos maduros, amados, para enfrentar as coisas que vêm sobre nós. Amém? E para nos enfrentarmos, porque o pior não é enfrentar até lá de fora. a resistência maior é você enfrentar até aí dentro. Essa é a resistência maior. É duro, mas é verdade. Amém? Jesus é o autor da nossa salvação. E quarto, no Pentecostes, o pão oferecido era fermentado. Olha que coisa interessante, né? Quando lemos aqui, vemos que na Páscoa, o pão oferecido era o pão sem fermento. Fermento é o símbolo do pecado. Puxa, mas em Pentecostes, agora, o pão oferecido é fermentado. Você lê, mas o pão não era. O símbolo do fermento não é símbolo do pecado. Por que que em Pentecostes o pão agora oferecido é o pão fermentado? Eu fiquei cascatada com isso também. E vamos procurando assim as revelações mais profundas sobre o assunto. Evidente, né? Mas junto era oferecido também o bode para expiação do pecado. Então, amados, prestem atenção. Em esperança nós somos salvos. essa salvação ela vai se manifestar quando Cristo vier. Hoje, nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Evidentemente, aconteceu um milagre no seu espírito. Nós nascemos de novo. Você nasceu de novo. Mas estamos numa carne que não se converte. Se der uma colherinha para ela, ela não é isso? Não é verdade? E temos uma luta hoje entre o Espírito e a carne. Uma luta desse que tem gálatas sim. A carne merita contra o Espírito. O Espírito merita contra a carne para que não venha fazer o que quer, a vontade. Então, nossa vida aqui está presente uma luta constante entre o Espírito e a carne. Nós vivemos hoje no poder do Espírito Santo que em nós habita e nos reveste desse poder. Estamos revestidos desse poder do Espírito Santo para vencer. mas estamos ainda vivendo nessa carne que não se converte. Porém, Deus nos aceita. Amém? Somos aceitáveis. Ele nos fez aceitáveis. Dizem Efésios que nos fez amáveis, amados em Cristo Jesus. e os nossos sacrifícios hoje são aceitos e os nossos sacrifícios são louvor e adoração. Salmo 51, 17 diz que sacrifícios aceitáveis a Deus são o Espírito quebrantado e a um coração quebrantado Deus não despreza. Amém? Por isso o pão era oferecido com o fermento porque ainda o fermento está presente em nossa vida por causa do da carne mas mesmo assim revestido pelo Espírito nós temos o poder amém de viver na carne buscando e crescendo em santidade tirando o fermento da nossa vida que é o pecado e só os nossos sacrifícios são aceitáveis a Deus se vivemos aqui sem poder do Espírito Santo não produzimos nada mas o que está descrito que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne toda a nossa vida a minha e a sua só tem realmente eficácia se for no poder do Espírito Santo então nós não vamos andar no braço da carne porque Deus não tem prazer na força do homem ele não tem prazer nisso nesse esforço para agradar para fazer isso a palavra diz que é um rigor assético é um rigor religioso não está produzindo nada mas quando nós entendemos que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado um espírito quebrantado diante dele permanecer diante dele com o espírito quebrantado é dizer sem ti eu não posso fazer nada eu dependo do mover da operação do teu espírito dessa força que está sobre mim esse poder que em mim opera para poder vencer porque sou fraco homens frágeis que Deus faz forte por causa do seu poder em nós por isso que em pentecostes o pão era nevedado para significar que a fragilidade ainda está em nós mas Deus nos aceita no poder do espírito amém esse lugar de humilhação de quebrantamento é o lugar da nossa força nós temos que sempre orar a Deus eu quero estar nesse lugar quebra todo orgulho a vaidade tudo que me faz soberana não sou soberana o Senhor é e a palavra diz isso com clareza quando diz que nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo amém 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 muito interessante essa questão do fermento né nesse poder do espírito e mesmo ainda vivendo nessa carne que não se converte né os nossos sacrifícios podem ser agradáveis a Deus aleluia é muito bom quando percebemos que nosso coração entrou nesse lugar amém porque é tão fácil ir para o outro né é tão fácil assim se acenhorar é uma luta constante como diz a palavra mas quando estamos entrando na presença sim nesse mover de Deus nós vivemos na presença mas quando vem esse mover que há uma entrega de fato você ali começa a cair as defesas todas né e aí há uma entrega um derramar e o seu coração começa a despedaçar assim sabe e essa necessidade cresce de uma tal maneira que sem ele você não é nada como uma criança que busca pelo seu pai e pela sua mãe é muito bom sentir essa dor é uma dor que é boa é uma dor que não dói né essa é uma dor que não dói a dor da dependência que coisa boa quando você percebe que não é nada e que essa dor da dependência que sim fica assim fica tão fragilizado tão fragilizado que é uma dor que eu digo que não dói é uma dor que não dói é uma coisa boa na verdade muito boa glória a Deus muito boa aleluia e em primeira diz João que Jesus é a propiciação pelo nosso pecado se pecarmos Jesus Cristo nos perdoará os pecados porque ele é a propiciação dos nossos pecados passados presentes e futuros se estivermos nesse lugar amado nesse lugar palavra diz o caírio é do homem mas o levantar é de Deus nesse lugar até o fim e João Jesus disse eu os amei até o fim aleluia isso é um sacrifício eterno é um amor que jamais acaba aleluia que independente das nossas imperfeições agora nós estamos destinados a glória Cristo em nós a esperança da glória aleluia independente da nossa imperfeição ou do fermento que ainda persiste em nós e atos 2 1 agora e cumpridos que o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impertuoso e encheu toda a casa e que estavam assentados e foram vistas por eles línguas sem partidas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse aí Pedro se levanta porque eles não entenderam correram pra lá e tal acharam que estava todo mundo ligado e então Pedro se levanta e começa a falar versículo 14 Pedro porém pondo-se em pé com os onze levantou a sua voz e disse se livraram os judeus e todos que habitarem de Jerusalém sejam-vos isto notórios escutais minhas palavras estes homens não estão empregados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos manseiros terão visões e os vossos velhos sonharão os sonhos até aqui um quanto aqui Pedro se levanta quarenta dias Jesus os preparou para este momento e disse fica aí porque a promessa será derramada e quando Pedro se levanta ele identifica como que Jesus vai ter ensinado e profetizado aquilo que aconteceria e aí depois que ele faz esse discurso inflamado e cheio de unção do Espírito Santo cheio do Espírito Santo vieram as primeiras conversões e aí no versículo 37 e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e olha que ele falou no versículo 23 a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e pré-ciência de Deus tomando o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte pois não era possível que fosse retido por ela aleluia glória a Deus a este Jesus que vocês mataram este Deus ressuscitou e esse discurso olha não é fácil dizer assim a este Jesus que vocês mataram e sem o Espírito Santo eles se levantariam e iriam em cima de Pedro quem matou nós este Jesus não mas o que aconteceu quando o que acontece quando é no poder do Espírito Santo aí no versículo 37 e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões irmãos maravilha que quando agimos pelo Espírito de Deus então o Espírito que convence do pecado da justiça e do juízo age amém o Espírito do milagre age o Espírito da cura da libertação da renovação da restauração age porque esse poder não está no homem esse poder está em Deus aleluia e então ele falou e disse-lhe Pedro disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos as vossas gerações e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar chamar diga eu fui chamado para ser herdeiro dessa promessa aleluia a promessa do Espírito Santo amados não haverá outro pentecoste aquele outro cumprimento do pentecoste aquele foi o cumprimento do pentecoste o Espírito já está derramado amém este poder já nos está disponível amém o que nós temos que fazer é trazê-lo de dentro para fora porque o Espírito vem habitar em nosso coração então o poder está em nós digo o poder está em mim o poder primeiro para viver uma vida de obediência a Deus obediência a palavra de Deus o poder é para isso muitos pensam que o poder é para manifestar os dois do Espírito Santo só não é só para isso primeiro é para ele manter santo íntegro buscando a imagem de Cristo em você uma vida de obediência este é o poder de Deus em nós viver uma vida íntegra como um cidadão do reino de Deus muitos quando pensam que é só o dom manifesta um caráter horrível é verdade é verdade estão lá profetizando fazendo acontecendo mas quando saem dali misericórdia o testemunho é no pé mas o poder do Espírito primeiro é para ser conforme a imagem de Jesus no seu caráter então trate de moldar deixar-se moldar o seu caráter pelo Espírito Santo de Deus amém o nosso caráter é horrível quando nós viemos mas quando chegamos aqui podemos ser mudados podemos ser transformados amém diz-se que no mundo o caráter não muda mas em Cristo muda amém amém por que? porque morremos lá e nascemos aqui somos uma nova pessoa então nós temos que ter um caráter íntegro íntegro amém amém trate-se consertar está errado se levanta conserta amém sim porque você tem o testemunho de Cristo você está levando o nome de Jesus amém precisamos ser justos buscar um lugar de justiça e nós podemos ter isso direito amém amém mas ah eu sou assim sempre fui não meça-se pela palavra agora nós temos um cano é uma vara de medir então temos que nos medir pela palavra amém glória a Deus então o poder do Espírito primeiro esse poder é para que vivamos uma vida íntegra o caráter de Jesus em nós amém e depois o poder do Espírito para cumprir a missão de Jesus aí entra os dons no caráter o fruto no é na missão os dons do Espírito aí sim é o poder de Deus não há limite é levantar a mão é expulsar diário é falar novas línguas é impor as mãos sobre os infernos e eles serão curados é profetizar tudo isso é para nós não podemos viver aquém disso também não é a vida ética tudo bem os dons não são para mim são são sim aleluia porque aqui a palavra diz e a todos os que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamaram se aquelas línguas de fogo pousaram sobre eles também sobre nós pousaram amém aleluia nós temos que exercitar o poder fazer exercício tudo é exercício espiritual não tenha receio exercite fale em novas línguas amém então o cumprimento da promessa de Joel e a possibilidade do verdadeiro arrependimento é o que está dizendo para a salvação versículo 21 todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo isso é maravilhoso em qualquer lugar em qualquer meio em qualquer língua eu falei para vocês quando eu estava lá viajando naquele lugar e eles foram até um testemunho que impactou ali quando eu contei no conselho que eu procurei o povo de Deus para congregar e ali me abriram os olhos que nós temos uma família em todo lugar que nos vence nós não nos reconhecemos mas pela língua por nação nada nós somos do reino de Deus é muito lindo isso é muito lindo mesmo é o novo nascimento versículo 38 arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo poder sobre o mundo poder sobre a carne poder sobre o pecado poder sobre o diabo amém aleluia amado amado já é pentecostes em sua vida aleluia é desde a eternidade Deus planejou isso para nós você não vai sair daqui como entrou mas você vai tomar posse deste poder poder para levar uma vida íntegra e poder para agir no poder com os Espíritos e ser o que Deus planejou para você ser tudo que o Senhor pensou quando pensou em você ser o que o Senhor pensou quando lhe trouxe aqui tem uns que estão em confusão de identidade levante-se posicione-se por quê? porque confusão de identidade não é para nós ou é ou não é não tem meio termo em cima do mundo ou está ou não está amém? e no teor da palavra que a gente prega é assim mesmo confica ou vai amém glória a Deus vem ter costas para lhe posicionar posicione-se coloca o teu pé faça caminhos retos para os teus pés eu gosto muito desse versículo eu aplico muito a minha vida levando levando os seus joelhos trópicos e as suas mãos descaídas e faça caminhos retos para os nossos é o que diz a palavra conserte o seu caminho conserte diante da palavra diante de Deus diante do irmão diante da igreja levante-se porque o é pentecostes aleluia aleluia é